Oi, oi pessoal, Raquel Educação Canina, estou aqui com mais um videozinho na prática para vocês verem um pouquinho do trabalho na esteira ergométrica. Hoje está um dia de muita chuva aqui em São Paulo e hoje foi um dia que eu peguei para trabalhar um pouquinho a Bela, o Thor e a Luna na esteira ergométrica. Eles já foram introduzidos na esteira ergométrica antes, mas não estava necessariamente fazendo parte da rotina deles, então hoje a gente pegou eles para trabalhar um pouquinho mais. Vocês vão ver primeiro a Bela, que já está bem mais acostumada, já está bem mais concentrada na esteira e agora vocês vão ver o Thor. O que eu fiz com o Thor hoje? O Thor tinha uma mania de sempre se arrastar um pouquinho para trás, aquela coisa de não querer fazer o exercício e pôr toda a pressão do corpo para trás para ele poder sair mais rápido. Então, como ele já está acostumado com a coleira eletrônica, eu introduzi a coleira eletrônica para fazer com que o sinal da coleira ajudasse ele a voltar para a posição onde ele deve ficar, a posição correta e a posição mais confortável para ele completar o exercício. Então, essa é uma outra alternativa legal para vocês que estão trabalhando com a coleira eletrônica ou querem trabalhar com a coleira eletrônica. Dentro do processo de aprendizado, ela tem várias funções e essa é uma delas, tá? Então, considerando a personalidade do Thor, que é uma personalidade forte, ao mesmo tempo com uma série de inseguranças em relação a estímulos externos, hoje a gente conseguiu fazer talvez uma das melhores sessões na esteira com ele, porque a gente teve a possibilidade de usar a coleira eletrônica para sinalizar quando ele estava na posição errada e para colocar ele de volta na posição correta. Então, foi super bacana ver esse resultado. Então, é importante às vezes a gente ser criativo, experimentar coisas diferentes e considerando que hoje era um dia que não dava para sair por causa do tempo, foi super legal para ele. Exigiu bem mais concentração e é o que eu falo para vocês, às vezes não é o ritmo do exercício, a velocidade, mas é o quão desafiador mentalmente o exercício é para o cachorro. Então, para ele foi fenomenal. No finalzinho aqui, a gente pegou a Luna para trabalhar um pouquinho com ela. A Luna talvez seja a mais, vamos dizer assim, rebelde da turma, né? A Luna teve muitos privilégios na casa, então é a cachorra que reluta mais em receber orientação, principalmente dentro de casa, né? Na rua ela até é mais tranquila, cede com mais facilidade, mas em casa ela tende a ser aquela cachorra que quer fazer tudo do jeito dela, né? Então, com a Luna, na verdade, eu nem usei a coleira eletrônica, foi só a guia normal dela mesmo. O que a gente fez foi criar um pouco mais de distância, né? A gente estava acostumado a ficar mais perto dela enquanto ela fazia esteira e, às vezes, isso pode facilitar para alguns cachorros e para outros cachorros isso pode complicar um pouco mais. Então, eu só fiquei um pouco mais afastada dela e deixei ela ver como... deixei para ver como que ela ia se virar no exercício. Claro que eu estou ali para supervisionar, para não deixar nenhum acidente acontecer, mas o que acabou acontecendo com ela foi... Uma vez que eu dei uma certa distância e deixei que ela passasse por esse estresse até ela encontrar a solução, foi talvez a melhor alternativa com ela. Então, você vê que ela olhou muitas vezes para trás, de vez em quando ela dava uma recuada, mas ela conseguiu se ajustar com muito mais facilidade do que o Thor, talvez. Então, às vezes, a gente se surpreende, a gente modifica algumas coisas no exercício de acordo com cada cachorro. E a gente vê algumas surpresas, né? Apesar de tudo, de todos os outros problemas que a Luna tem, porque a Luna ainda é o único cachorro que tem risco de mordida e é mais sensível à manipulação. Vocês já me viram fazer alguns vídeos com ela em relação ao acondicionamento de focinheira e tal. Mas ela foi super bem, foi muito legal. Claro, as coisas não são perfeitas, tá, gente? Então, eu até mostro muita coisa para vocês no meio do caminho, para que vocês se motivem também a entender que o trabalho tem altos e baixos. E nem sempre você vai ter o melhor resultado no primeiro dia. Então, esse não é o primeiro dia de esteira para eles, mas é meio que a gente está voltando a introduzir a esteira na rotina diária deles. Então, cada um tem um certo desafio, mas hoje foi uma sessão bem bacana. Todo mundo, no final, conseguiu completar super bem. Então, eu quis mostrar esse pedacinho aí para vocês. Espero que vocês gostem. No final, todo mundo relaxou, tranquilo, foi sensacional. Então, se vocês tiverem dúvida em relação ao uso da esteira ergométrica, deixe aqui nos comentários deste vídeo, que vai ser um prazer ouvir de todos vocês, tá bom, pessoal? Beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau.